Eu estou além da imaginação Um céu de cor em forma de paixão Pra beber, se afogar Em frente ao mar, espere a lua Tento buscar a onda se desfez E me fez retornar Vê que eu não perdi de vista Quanto a gente tem pra dar É mais ou menos tudo isso E juro Quando a gente se encontrar Mostra tudo o que sinto Não minto Te amar, viu? Só você me faz pensar Estou no paraíso tão lindo Estou além da imaginação Um céu de cor em forma de paixão Pra beber, se afogar Em frente ao mar, espere a lua Tento buscar a onda se desfez E me fez retornar Vê que não perdi de vista Quanto a gente tem pra dar É mais ou menos tudo isso E juro Quando a gente tem prazer Quando a gente se encontrar Mostra tudo o que sinto Não minto Te amar, viu? Só você me faz pensar Que estou no paraíso Tão lindo Te amar Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê Estou no paraíso Tão lindo Te amar 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 Obrigado.